Programa Mais Casa. Oferecimento. Simplifica Vende Mais. Especialistas em lançamentos imobiliários. Serrana Home Empreendimentos Imobiliários. Sua casa é a nossa prioridade. Grupo Átria. Há 10 anos fazendo a diferença em Foz do Iguaçu. E Voz Topografia. Há 27 anos contribuindo para o crescimento da cidade. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Programa Mais Casa. Uma excelente tarde de sábado para você que nos acompanha. Hoje, nessa edição, nós estamos no município de Medianeira, aqui na nossa região, visitando um condomínio de chácaras, porque a edição está bem especial. Já quero aproveitar esse comecinho de programa para fazer um convite para você. Já pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você vai para a nossa página no Facebook, saber mais sobre a nossa campanha cultural para concorrer a uma Smart TV LED 4K de 50 polegadas, que é resultado da nossa campanha, dessa vez, em parceria com a Rede Simplifica. Agora, vamos falar mais sobre essa edição? O que nós preparamos? Daqui a pouquinho, a arquiteta Julie Mesomo vai apresentar uma Casa do Lago belíssima, repleta de inspiração, com todos os detalhes desse projeto fantástico. Você vai conhecer as tendências em cortinas, texturas e composições que transformam os ambientes. Renger para plantas Renger para plantas, já ouviu falar? Daqui a pouquinho, a Marcele Berriel vai ensinar a fazer aí na sua casa um Renger, que é um suporte para as suas plantas e traz um resultado belíssimo. E ainda, as melhores oportunidades de casas e terrenos com os nossos parceiros aqui do Mais Casa. São oportunidades para você fechar um excelente negócio e, claro, realizar o seu sonho. Começamos a edição de hoje com esse projeto inspirador. Uma Casa do Lago, super sofisticada, requintada. Para falar a respeito desse projeto incrível, hoje nós recebemos ao Mais Casa a Juliana Ruppi Mesomo. Ela que é a arquiteta responsável por esse projeto fantástico. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Fran e toda a sua equipe, por esse convite. Estamos muito felizes por essa oportunidade de participar desse programa Mais Casa. E esse projeto seu também é um projeto fantástico, super diferente. Aqui nós estamos em um condomínio também de chácaras. Já é uma proposta diferente. Então, esse condomínio surgiu a ideia em Medianeira, né? E está sendo inspirador porque, mesmo você entrando no condomínio, você já vê algo diferente, né? Que são os lagos. E as casas, elas têm uma pegada diferente pelos desníveis, pela toda a paisagem. Então, assim, é algo inusitado mesmo projetar nesse local. E para aproveitar também esse cenário fantástico desse projeto de lagos que nós temos por aqui, a casa também, ela foi pensada de forma diferente nesse sentido? Então, quando nos foi solicitado fazer um projeto nesse localização, foi um desafio. Porque essa casa, ela não possui uma fachada, né? Ela tem várias posições. Ela tem a vista para uma paisagem verde, ela tem a vista para o lago. Ela tem várias posições. Então, nós tivemos que pensar na casa como um todo. E foi isso que foi, assim, o desafio maior. E, assim, essa integração dos proprietários, tudo isso foi algo maravilhoso e que se transformou nessa obra. E por falar em água também, boa parte da estrutura foi pensada, aproveitando esse recurso, foi trazido esse conceito também para a construção aqui. Então, na verdade, o chafariz foi um pedido do cliente, né? Que tinha um sonho de ter um chafariz na casa dele. E como o partido arquitetônico era neoclássico, que um neoclássico mais contemporâneo, né? Com molduras, com umas linhas curvas, o pedido, a ideia foi o chafariz curvo, com pedras naturais, já no estilo do condomínio mesmo, com os lagos. Então, foi todo um partido que a gente tirou, foi tirando as ideias aí, né? O mesmo estilo do chafariz na frente da casa, nós tentamos trazer essa proposta para a piscina, né? Continuando, que fique na mesma fachada, então com o mesmo detalhe em pedras, uma borda infinita em pedras. Tudo isso a gente tentou agregar, né? Para que isso se integrasse ao verde do jardim. Então, algo bem legal, assim. Juliane, que escada diferente também, belíssima, toda de pedra. Então, essa foi uma obra de arte, literalmente uma obra de arte, que veio do Rio Grande do Sul. O pessoal trouxe as pedras de basalto e foi lapidada aqui no local. O que é o trabalho que está realizado aqui nessa entrada também, super diferente, né? Então, foi um mosaico, né? Os porcelanatos e nós acabamos fazendo uma junção de mármore e granito. E criou também essa arte. E já chegando aqui no Livi, a gente quer mostrar também para você de casa esse trabalho aqui, que tem um certo desnível, né? Não fica tudo aqui no mesmo padrão. É um local grande e também tem esse trabalho aqui de volumetria. O que foi feito aqui? Então, isso foi um pedido do cliente. Que ele queria esse desnível, essa imponência de ter a sala rebaixada, né? E para nós, favoreceu muito pelo desnível do terreno. Então, ajudou um pouco na questão do terreno e teve essa composição das salas. E esse mármore utilizado aqui é um novo lato, né? É um mármore nobre hoje, assim. Um mármore muito utilizado. E deu essa elegância na residência. E por falar em desnível, aqui nós também temos uma escadaria que ela faz parte do projeto, faz toda a diferença. Ela é bem diferenciada também? Então, essa escada, eu planejei ela pensando no estilo da casa neoclássico, né? Então, eu pensei nesse trabalhado em ferro forjado, com os detalhes em dourado, né? Aí a continuidade do mármore novo lato e os pontinhos de luz, os balizadores, para a noite ser aconchegante, né? Uma casa luxuosa fantástica. Agora a gente vai para um outro ambiente para mostrar para você mais desses detalhes que tornaram esse projeto tão especial. Continuando do luxo da casa, né? Como nós falamos em luxo, eu busquei trazer, no mesmo estilo da casa, portas com pinásios e frontão, né? Esse vidro para tentar essa integração, né? Então, assim, a cozinha fica ali, o espaço gourmet fica aqui. Essa integração, eu tentei fazer de uma forma. com que tivessem os vidros, né? Mas que o casal pudesse receber os amigos aqui no espaço gourmet e, ao mesmo tempo, ter um pouco de privacidade na cozinha. E o espaço gourmet aqui também, ele é bem luxuoso, né? A iluminação. Quais foram as escolhas aqui desse ambiente? Então, esse ambiente aqui, como o cliente queria fogão a lenha, queria churrasqueira, fome de pizza, mas eu tinha que seguir a linha da casa. Eu tinha que seguir a linha neoclássica e luxuosa, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe algumas ideias da rusticidade de um ambiente gourmet, né? De um ambiente com fogão a lenha e tentei trazer elementos luxuosos. Coloquei os lustres com cristais e no dourado, a madeira, né? Que tende ao ambiente mais rústico, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe os perfis dourados, eu trouxe esse revestimento dourado na churrasqueira. Então, assim, eu trouxe o luxo para um ambiente rústico e tentamos mesclar os dois. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Mais Casa, por todas essas inspirações. Muito luxo e muita dica também para quem quer aproveitar tudo isso, deixar o ambiente em casa mais requintado, mais sofisticado da sua maneira. Imagina, obrigada. Eu agradeço a vocês e sintam-se convidados para vir para a Medianeira novamente e conhecer as nossas outras obras. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente também continua nessa casa, mas nós vamos falar sobre uma outra peça decorativa muito bela, as cortinas com muita inspiração para você. Agora nós vamos falar sobre um item de decoração que todo mundo tem em casa e traz muita funcionalidade para os ambientes, um item decorativo. O assunto são cortinas. Para falar a respeito desse tema, hoje nós recebemos ao Mais Casa a Silvana, ela que é especialista em cortinas. Silvana, muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, Francielle. E nesse primeiro espaço aqui, o que a gente separou para mostrar para quem tem em casa qual que é esse modelo de cortina? Essa é uma cortina com tecido nobre. Ele tem um toque de linho, também com uma mescla de seda e também vem dentro dos conteúdos a composição sintética. Ele vem em confecção em pregas, que é onde define todo o caimento da cortina. A quantidade de tecido hoje em dia é muito importante porque ela define a composição, ela define o caimento, ela define toda a delicadeza de uma cortina. E essa aqui também é uma cortina que traz toda uma diferença para o espaço quando a gente fala sobre decoração. E normalmente é assim, a cortina desempenha um papel fundamental nessa parte de decoração dos espaços também? Sim, sim, sim. A cortina, na verdade, ela te traz um aconchego, né? Ela é como se fosse uma roupa, ela te veste a tua casa. Ela te traz aconchego, te traz harmonia, ela faz com que a sua casa fique confortável, acolhedora. Nesse espaço aqui, a gente tem um pé direito alto. Como trabalhar com isso, utilizando a cortina? Então, na verdade, é assim. O pé direito alto, tem muitas pessoas que gostam da opção de cortina, porém, há opções de persianas também. Hoje, nós trabalhamos com a opção de cortina em pé direito alto, porque eles trazem um aconchego, né? Ele te dá mais leveza na casa e não fica aquela coisa muito monocromática. E essa é uma cortina também que ela tem muita funcionalidade. Você comentou no comecinho da nossa entrevista aqui sobre a questão estética, né? Quando a gente está dentro de casa, consegue visualizar lá fora, mas quem está fora não enxerga dentro. Mas também, como que fica para manusear esse tipo de material? Tem muita tecnologia hoje? Sim, hoje em dia tem muita tecnologia. Hoje em dia, nós usamos o trilho suíço. Hoje ele vem com a opção de manual, tem a opção de estar fazendo com comando de corda. Nesse cliente específico, a gente trabalhou com ela fixa. Mas eu tenho também as opções que você pode estar acionando através de um controle. E também a lareira, ela ficou muito mais valorizada com as cortinas aqui na composição. Exatamente. Nesse caso aqui, qual foi a aposta? Foi trazer um certo equilíbrio também? Trazer um certo equilíbrio. Agora aqui nesse espaço, a proposta foi um pouco diferente. A composição é com uma escada. Explica para a gente, Silvana, mais sobre esse chale aqui, o que ele tem de diferente, de especial. Na verdade, assim, essa é uma tela macramê. É uma das tendências de agora no mercado. Ela tem várias composições. Inclusive, nessa composição, nós temos a composição de linho, que são de fibras naturais e também de fibras sintéticas. O chale, na verdade, é o que dá todo o toque final em uma cortina, onde te dá um aconchego, te dá um acabamento bacana, compondo com um acessório, que seria o pingente. E tem cortinas que se adaptam também aos mais diferentes tipos de ambientes. Agora a gente vai mostrar para você de casa outras propostas também para áreas de convívio social. Agora nós estamos no Espaço Gourmet, essa área aqui que tem duas paredes praticamente inteiras de vidro. E para fazer um detalhe aqui, também trazer mais conforto térmico, deixar o ambiente mais bonito, também foi feito um trabalho maravilhoso aqui com cortinas. Isso. Aqui, na verdade, a gente fez uma composição totalmente inversa da sala. São cortinas de linho, de fibra natural. E a composição dos chales são chales em tecidos sintéticos. E como fixar as cortinas, também algo que normalmente o pessoal tem dúvida. Aqui teve um recorte no gesso, como que se chama isso? Isso se chama cortineiro. Não existe uma regra, na verdade. É claro que se você coloca uma cortina dentro do cortineiro, te dá um melhor acabamento do que você fazer uma cortina com um varão. E também na cozinha, não tem o cortineiro no gesso, mas é uma opção que eu achei super diferente de cortineiro para quem quer aproveitar os próprios móveis também. Dá para usar isso hoje em dia? Exatamente. Na verdade, ali foi feito já específico para o cortineiro. Foi feito um cortineiro de móvel mesmo, para dar toda a continuidade no restante do móvel da cozinha do cliente. Nós falamos sobre chales hoje no programa, sobre os tecidos e algo também que fecha, dá aquele charme, são os pingentes. Exatamente. O pingente é o que dá todo o toque final em qualquer cortina. Pode ser a cortina mais simples que for. O acabamento final, o toque final, é o acessório, é o pingente. E na hora de escolher as cores? Tem várias opções. Combina de acordo com a decoração também? Exatamente. Silvana, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Mais Casa. Eu que agradeço pela oportunidade. Muitas inspirações e muitas dicas. Se você não tem um espaço assim tão amplo, com certeza dá para aproveitar as dicas aqui da Silvana hoje no programa para também adaptar o seu espaço, renovar as suas cortinas e deixar a casa, é claro, muito mais charmosa. Agora eu quero convidar você de casa a conferir excelentes oportunidades de casas e terrenos aqui nos classificados do Mais Casa. Quer comprar um terreno na região leste? Próximo à Avenida das Cataratas, Felipe Vancher, e em frente à nova perimetral? Loteamento Verdes Pampas, a melhor compra da cidade. Pronto para construir. Você não precisa esperar em nada para usar o seu investimento. São terrenos a partir de 300 metros quadrados, com toda a infraestrutura. Escritórios de venda na região. É só você procurar o mais que você terá certeza do melhor negócio. Com segurança e profissionalismo. Entrada em 4 parcelas e o saldo em até 96 vezes, direto com a loteadora. RA Corretores de Imóveis, realizando sonhos. Residencial Moiru tem tudo o que você precisa para viver bem, com estilo, conforto e segurança. Localização privilegiada no centro de Foz, do ladinho da Assif. Apartamentos de 114 a 138 metros quadrados, com dois quartos sendo uma suíte e uma infraestrutura de primeira. Valores a partir de 590 mil reais. Garanta já o seu apartamento dos sonhos. Ligue agora e faça uma visita. Iguaçu Corretores de Imóveis, seu sonho no metro quadrado certo. E depois do intervalo, você vai aprender o que é e também a fazer um lindo Renger para plantas. Quem ensina é a Marcele Berriel. Estamos de volta com o Mais Casa. Agora eu tenho uma pergunta para você. Já ouviu falar em Renger, os suportes para plantas? Esse é um assunto agora do Mais Casa. Por isso que nós convidamos a Marcele Berriel. Ela que é arquiteta e também designer em cordas. Bem-vinda ao Mais Casa mais uma vez. Obrigada, Fran. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. E hoje quem está em casa também vai aprender a fazer um Renger igual a esse aqui. Marcele, comece explicando para a gente o que é preciso para fazer ele. Muito simples, Fran. A gente vai precisar da corda, que é o material essencial. A corda, tesoura, uma fita para a gente medir e argolinha para depois a gente pendurar para o nosso suporte. E é bem prático, né? Não precisa de muita coisa, mas é difícil para fazer. Não, é muito simples. Você sabe dar nó? Nó, sei. Então, é o que você vai precisar fazer. É você aprender, é você fazer nó. Então, nó todo mundo sabe dar, né? Sabe fazer. Então, vamos lá. Então, você vai precisar o seguinte. Oito pedaços com dois metros, tá? Cada pedacinho. Então, aqui eu já cortei. E aqui nós vamos fazer, que é o mais talvez seja complicado. Você pega um pedaço de 80 centímetros, tá? Cortado, que tá aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nó mágico. Então, você dá uma curva aqui, tá? Você faz uma curva. Essa pontinha aqui, junta com as outras. Por isso que não parece onde tá o começo também. Não, é. Exatamente. É pra não ficar aquele nozinho aparecendo, tá? Então, o que você juntou aqui, você sobe ele um pouquinho, pra você saber onde que ele tá. Tá bom? Pra ele se destacar aqui. E aqui você começa fazendo as voltas. Fiz seis aqui. Ó. Esse aqui é a voltinha que ficou. Nós vamos prender ele aqui dentro, passar. E não ficou aparecendo aqui? Ficou a pontinha. Então, nós vamos puxar. Ó. Que prático isso. Nós vamos cortar. E aqui você também corta, que a gente não vai usar esse pedaço. Depois é o seguinte. Você vai escolher o vaso que você vai trabalhar. Então, nós vamos usar essa corda pra esse vaso. Então, o que nós vamos fazer? Nós fizemos já a base, tá? Essa aqui é a base. Você vira o teu vaso e você vai separar aqui, ó. Você vai centralizar aqui e você vai separar as suas cordas. Centralizei, você vai fazer o nó. Então, fizemos os quatro aqui. Já temos uma base. Já temos um, ó. Uma base. Agora, nós vamos pegar um par de um de cada e fazer aqui, ó. Um nó aqui. O teu hanger já tá praticamente pronto, ó. Já dá pra usar assim, se quiser, também. Ó, tá vendo, ó. Aqui nós já temos um... Praticamente pronto. Se você quiser usar assim, ele já tá lindo. Mas vamos ser mais ousados e trazer um pouquinho mais pra cima esse nozinho. Vamos lá? Agora é a hora da argolinha. Agora é a hora da argolinha. Vai dar essa curvinha aqui, essa voltinha. E vamos fazer o mesmo trabalho. O mesmo procedimento aqui. O mesmo nó mágico. Resultado maravilhoso. Ótima dica pra quem tá em casa. Aproveitar esse período, né, também pra usar a criatividade. Deixar a casa mais bonita. Desestressar. Colocar energia boa naquilo que você vai fazer. E tem que praticar. Tem que fazer. Ótima dica. Hoje aqui da Marcele. Marcele, muito obrigada por compartilhar com a gente mais dessa criatividade toda. Desse trabalho maravilhoso que a gente sabe que você faz com muito bom gosto. E também entrega um resultado fantástico pras suas clientes, né? Obrigada. Pra quem acompanha. Obrigada. Marcele, agora eu quero fazer um convite pra você, depois que a gente trouxe todas essas dicas, né, pro pessoal fazer em casa, acompanhar excelentes oportunidades de casas, terrenos e loteamentos aqui em Foz nos nossos classificados. Quer morar no bairro mais encantador de Foz? Conheça o loteamento Jardim IP4, com localização privilegiada, do ladinho da Vila A, na Avenida Garibaldi. São terrenos de 300 a 800 metros quadrados, com uma infraestrutura completa. A partir de R$ 175 mil, com a entrada facilitada e o saldo em até 60 vezes direto com a loteadora. Venha construir o seu sonho. Estamos com o plantão de venda no local. Pauluc Imóveis. Sinta-se bem, sinta-se em casa. O condomínio Morada do Iguaçu 2 é perfeito para você e sua família. Serão construídas 38 casas, todas com acabamento de primeira, laje e porcelanato. O imóvel terá dois quartos, sala e cozinha conjugada, banheiro e uma vaga de garagem. O condomínio é fechado e as casas são individualizadas. Oferece ainda um espaço de lazer com parquinho, churrasqueira e área verde. A localização é excelente, perto de centros comerciais. Esse é o condomínio Morada do Iguaçu 1. Fica ao lado e já está em fase de acabamento. Se você procura um bom negócio, essa é uma excelente oportunidade. O seu sonho nunca esteve tão perto de se tornar realidade. Condomínio Morada do Iguaçu 2. Consulte as imobiliárias parceiras. A rede Simplifica está com mais um lançamento em fós, o residencial São Martim. Casa com dois quartos em terrenos de 91 metros quadrados, com uma infraestrutura de primeira, no loteamento Buenos Aires. E o melhor de tudo isso é o valor. Entradas de R$ 17 mil e o saldo em até 84 parcelas fixas de R$ 2.500. Esta é a oportunidade que você esperava. CCA Imóveis faz parte da sua história. Sempre trazemos muita inspiração para vocês aqui no programa, mas a dica agora é a nossa campanha cultural que tem sabe o que? Um presentão para você. Confira como participar. Quer assistir ao Mais Casa de TV Nova? Tem campanha cultural do Mais Casa em parceria com a rede Simplifica para você concorrer a essa Smart TV LED 4K de 50 polegadas. Post oficial na página do Face do Mais Casa. Não esquece de curtir os parceiros para validar. Conta para a gente nos comentários marcando dois amigos por que você merece assistir ao Mais Casa de TV Nova. Vem-se a resposta mais criativa. Simplifica e corre participar. Uma ótima dica para você assistir ao Mais Casa de TV Nova. Quer faturar? Então não esquece de lá nos comentários caprichar na frase porque vai vencer a frase mais criativa. Mas também é preciso cumprir os requisitos da nossa campanha marcando dois amigos lá junto com a sua frase, curtindo a página do Mais Casa, do Simplifica, dos parceiros, tudo certinho para validar a sua participação. A gente espera que você aproveite. e o Mais Casa de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente fim de semana. A gente se despede com essa paisagem maravilhosa aqui no município de Medianeira. E até semana que vem com muito mais casa para vocês. Um excelente fim de semana. Até lá. Programa Mais Casa Oferecimento Simplifica Vende Mais Especialistas em lançamentos imobiliários Serrana Home Empreendimentos Imobiliários Sua casa é a nossa prioridade Grupo Átria Há 10 anos fazendo a diferença em Foz do Iguaçu E Voz Topografia Há 27 anos contribuindo para o crescimento da cidade Bós a gente desde Tch ela Obrigado.